Você já pode baixar Inevitable no seu celular. Quer saber como? Para baixar a música Inevitable no seu celular, envie agora mesmo um SMS com a palavra Mari para 48069. Você vai ter a Dulce Maria ao seu lado em qualquer hora e em qualquer lugar. Não espere nem mais um segundo para ter esse fenômeno teen no seu celular. Envie agora Mari para 48069 e baixe a música Inevitable.